E eu gosto de dotado Come to mobile legend 5 seconds till the enemy reaches the battle Smash them All troops deployed Let's make this I get mad I get pissed I get after the shit Put the gas to the grill I drink Never mess I'm not patient But I've learned to embrace it Cause I've been working I've been waiting Never complacent Cause I'm so close I can taste it Wanted away from everything I've been chasing I've been chasing I promise That I got this I'm launching All I've wanted It's been exhausting I'll teach you How to harness Control the conscience You got this You got this Let's make this Then I'm trying To try Get down Get down Get down Get in Gotta have the turtles Go 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 O que é isso? Oh! O que é isso? Pelo menos! A gente vai! Jalyn's Green! 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.